Bro! Bro, tá piscando, hein? Uhul! E aí, galera! Eita! Vamos! 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 Vai, vai, vai! Vai pra lá, friga, vai pra lá, friga! Vai, vai, vai! E aí, porra, por favor! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vamos! Vamos! Vai, vai! E aí, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Porta para subir! Porta para subir! E aí, Rolê Moisés? Manda um salve aqui! Meu dia! É!